Luan Santana abre o jogo sobre intimidade e faz revelações sobre sexo. O cantor Luan Santana foi o convidado do canal no YouTube de Mateus Massafera e não fez cerimônias para responder a perguntas picantes. Na conversa, o sertanejo abriu o jogo sobre sua intimidade e fez revelações sobre sua intimidade enquanto jogava o jogo Eu Nunca Containara hoje. Questionados se já transaram no primeiro encontro, Luan não escondeu. De primeira? Exclamou Luan. Sou tímida, preciso conhecer um pouco melhor a pessoa, disse a youtuber. Luan assumiu também que já fez sexo em locais nada convencionais, como na piscina ou no carro. Além de revelar que já traiu e foi traído, sem revelar nomes. Depois, Luan contou uma loucura que fez por amor. Eu era muito novo, fiz uma música para minha primeira namorada. Estava rolando churrasco com a família toda dela e cantei a música. Tinha 15 anos. E a pedi em namoro com aliança, recordou em seu bate-papo.